Hoje, na palestra de final de ano da Ricoh, tivemos uma excelente palestra com o Demetrios. Ele pôde falar sobre o encerramento de 2019 e um planejamento de 2020 para os nossos corretores e colaboradores da Ricoh Imobiliária. Demetrios, agradecer a você por estar aqui com a gente na Ricoh Imobiliária, por a gente estar iniciando uma parceria. O que você vê a expectativa de 2020? Bom, o que a gente conversou hoje, que foi bem claro, é o mundo VUCA, né? O mundo de quem tem que se adaptar, de quem tem que olhar para o mercado com uma outra forma, tem que se entregar mais. Diante de todas as percepções que tem, o principal que nós aprendemos hoje é o quê? É a valorização do material humano da empresa. Esse é um ponto que a gente começou o planejamento, que as metas vão passar por eles e que vocês vão ter os objetivos que vocês precisam. É foi isso que a gente trabalhou hoje, basicamente. Esse processo só foi possível porque passou por você e porque também passou pelo Alexandre, que são pessoas que acreditam nisso. Que isso é um exemplo, que sirva de exemplo para os outros empreendedores, para os outros empresários. Essa valorização do material humano, de quem está dentro da organização. Isso é extremamente importante hoje. Parabéns para vocês. Eu que agradeço, Demetrio, comprometendo a fala dele também aqui. A gente, sem a equipe, a empresa não é nada. E a equipe estando preparada, a gente consegue preparar melhor para que os nossos clientes se tornem satisfação maior. A regra nossa lá hoje é a humanização. Então isso é a regra de ouro da Ricoh e a gente espera cada vez mais poder fazer a família feliz. Porque a gente mexe com o sonho da família, né? Perfeito. É isso mesmo. Pela primeira vez no Mistura Fina, o sócio hoje vai entrar. Ele fica só por trás das câmaras, dos batidores, na parte administrativa. E também agradecer também por essa parceria, nós estamos juntos há dois anos, nós somos irmãos também. E Alexandre, agradecer aos colaboradores, essa excelente palestra que a gente fez hoje da Ricoh. E o que a gente pode esperar para o 2020 para todos? A gente tem a oportunidade de começar um novo ano com esperança de dias melhores, de melhores resultados, de poder, através das experiências que nós já temos, contribuir mais e mais para que as pessoas possam realizar os seus objetivos. Então vamos continuar firmes. Avante! E continuando agradecendo, vamos trazer um dos nossos colaboradores da Ricoh, agradecer em nome de todos, né? E poder falar, Fernanda, esse ano 2019, o que você está esperando para 2020, não só para nós internos da empresa, mas para os clientes que a gente vai realizar muitos sonhos, se Deus quiser. Olá, meu nome é Fernanda, eu faço parte da equipe Ricoh Imobiliária, que estamos situados ali na Rua Major Fidelis 255. O ano de 2020, eu creio que vai ser bem promissor, e o nosso objetivo interno, tanto dos gestores, né, como dos colaboradores, é realizar o sonho da casa própria. Então você que tem o sonho de ter o seu imóvel, vem conosco, vem para a Ricoh. Um Feliz Natal a todos e um excelente ano novo. Um Feliz Natal a todos e um excelente ano novo.